E aí, qual o preço do combustível na sua cidade? Fala aí, deixe nos comentários a cidade e os valores e veja essa dublagem animada e se inscreva no canal e deixe aquele like Ei doido, é hoje que tu vai baixar o preço da gasolina e do diesel E abaixar agora Abaixar? Você só pode estar de brincadeira Você vai abaixar a mesa? Não, nem um centavo, mano Isso é o que vamos ver, seu babaca Sei, parece um herói de verdade Piadinha maneira, loirinha Mas você acha que eu vim despreparado pra isso? É hoje que tu abaixa o preço da gasolina e do diesel Tô afim não, cara Tô errado em achar que tem outra opção, cabeça de tiro O seu erro é pensar que você tá na América Você tá muito longe de casa Aqui é o Brasil Nos veremos, ei doido Tô louco pra isso acontecer Falou, óleo de bebê Aqui é Campo do Meio, irmão Aqui é Campo do Meio, Minas Gerais Por isso aqui é pão da gasolina Venha por aqui Tchau, tchau